A Câmara de Arassatuba realizou na segunda-feira, dia 28 de agosto, a 25ª sessão ordinária do ano, quando oito projetos foram aprovados pelo plenário. Cinco deles denominam espaços públicos. Os vereadores Wesley da Dialogue, Cristina Munhoz, Arnaldinho e João Moreira apresentaram nomes para ruas do residencial Paquerê. Já a Prefeitura encaminhou denominação para o Centro de Convivência do Idoso do bairro Lago Azul. Os vereadores aprovaram ainda a concessão da medalha 9 de julho para a professora Cidinha Baracate, alteração na lei sobre a festa comemorativa pelo dia de Santa Rita de Cássia e a leitura de textos de reflexão no início das sessões da Câmara. Todo o nosso conteúdo está disponível no canal da Câmara no YouTube, acessível pelo site aracatuba.sp.leg.br.